Seja bem-vindo à VortalNext. O meu nome é Joana Riachos. Venho apresentar-lhe a nova plataforma VortalNext. Desenvolvemos a VortalNext para suportar todos os seus negócios, onde quer que esteja. A VortalNext é a mais completa plataforma de e-sourcing e de e-commerce, permitindo-lhe comprar e vender em todo o mundo, utilizando para isso um leque de funcionalidades mais intuitivas, produtivas e versáteis. Está preparada para trabalhar com um milhão de utilizadores, disponibilizando a sua plataforma de contratação em diferentes línguas. Venha comigo, vou apresentar-lhe a VortalNext. Comece por fazer o login na plataforma. Esta é a sua área de trabalho. Aqui encontra todas as ferramentas para conduzir os seus negócios. Use a área lateral para lançar e listar procedimentos ou convidar fornecedores. Aceda também aos atalhos das suas últimas consultas. Use a área superior para ter acesso aos menus mais importantes de configuração e administração da plataforma. Use o corpo da página para A área de trabalho pode ser totalmente personalizada, adaptando-se às suas necessidades. Para começar a comprar ou vender, aceda a este menu lateral. Consoante o tipo de procedimentos, são-lhe apresentados os passos adequados. Preencha os campos necessários, podendo saltar passos ou, se preferir, guarde o que fez e acabe de o preencher mais tarde. Com a opção Drag & Drop, arraste a informação para o campo onde a quer utilizar. Assine tudo o que for necessário de uma só vez e acabe com os desperdícios de tempo. Distingue num gráfico temporal todas as datas decisivas. Acompanhe num mural interativo todos os eventos relativos aos seus procedimentos e consultas. No menu Opções, poderá aceder aos seus serviços e fazer uma administração eficiente da plataforma. Pode, nomeadamente, monitorizar a sua performance, aceder aos seus procedimentos, aceder ao Diretório de Empresas, manter atualizado o perfil da sua organização, inserir e partilhar documentos online ou aceder à loja da Vortal e marcar sessões de formação. Tudo isto de uma forma intuitiva e rápida. Com a Vortal Next, mantenha os seus dados e os da sua entidade sempre atualizados e encontre os melhores parceiros de negócio a qualquer hora do dia, onde quer que esteja. Apesar de a Vortal Next ser muito intuitiva, se precisar de ajuda, encontrará em cada página o Smarty, o seu assistente virtual. A área de trabalho mostrará diariamente pequenas dicas úteis que o ajudarão a tornar-se rapidamente num utilizador experiente. Terá também à sua disposição um leque de vídeos tutoriais que lhe mostrarão como utilizar passo a passo cada página. Adicionalmente, o Smarty proporciona-lhe um leque de ajudas adequadas à página em que está a navegar que, tal como no resto da plataforma, estarão disponíveis em diferentes línguas. Tudo isto e muito mais à distância de um clique. A qualquer hora e onde quer que esteja, comece já a utilizar a Vortal Next e descubra a melhor forma de conduzir os seus negócios. Abertura Abertura ológica A CIDADE NO BRASIL